Uma cruz para cada pessoa que já morreu em um dos trechos mais perigosos da avenida Saúl Elquinde. Foi desse jeito que um grupo de moradores resolveu protestar por um quebra-molas. O limite de velocidade permitida está sinalizado. Há uma faixa de pedestres na via, também sinalizada. Então, por que tantos acidentes? Os motivos mais são a alta velocidade, o cara embriagado, a noite. O problema é isso, porque o lugar não tem nada a ver com o acidente. Ao dirigir pela avenida Saúl Elquinde, esquina com a rua Francisco Marques de Oliveira, é impossível não notar o protesto dos moradores. Cruzes foram colocadas no canteiro. Havia 14, uma para cada vítima do trânsito. Este comerciante, que trabalha há 25 anos na região, conta que o maior movimento é entre as 17h45 e as 18h15. Neste horário, já contabilizou 380 veículos. Então, nesse horário, se cruzar a avenida aqui, não tem como. Pequeno espaço de tempo de meia hora. Meia hora. E o seu Martinho também sabe qual é uma possível solução para o problema. Botar um quebra-mola, um elevado, alguma coisa, né? Alguma coisa tem que ser, porque do jeito que está, não pode continuar. Os comerciantes afirmaram que a maioria dos acidentes segue o mesmo roteiro. O condutor vence a primeira curva, mas não consegue vencer a segunda, quando encontra o local, que já ganhou até um apelido. Do outro lado da avenida, a insatisfação é a mesma. Jefferson trabalha há apenas duas semanas num pet shop, mas já presenciou dois acidentes. É um do rapaz que ele veio de lá correndo, né? Que ele perdeu o controle da moto. E daí ele faleceu semana passada, não aguentou. E um que atropelaram um cachorrinho também, né? A gente trabalha aqui. Daí a gente viu um carro passou por cima do cachorro e veio um motociclista e passou no pescoço. Quando tem, é grave, é fatal. Principalmente essa curva aqui. Essa curva aqui é muito perigosa. Principalmente quem vem de lá pra cá não enxerga os carros aqui por causa das árvores. Mas tem acidente aqui e geralmente é com morte. A CMTU informou que irá fazer visita no local para avaliar a necessidade de sinalização complementar e colocação de placas com a velocidade máxima permitida no trecho. O resultado será encaminhado para o Ipô.